Olha o que que eu trouxe pra ti, Perninha, ó Que que é, Perninha? Perninha de mesa favorita, olha aqui, ó É uma delícia aqui Eu te amo, Perninha É uma delícia Melhor bota o fundo, gente, olha Isso aqui é uma delícia Gente, tudo isso pra mim, olha, coisa linda, olha, gente Pra ti o que, cara? Não dá pra mim, bó Não Só um pouquinho Ah, só um pouquinho Tá, tu queria só um pouquinho? Claro, vou botar só minha e minha sobrevisa pra morrer, ó Trunfado de uva, Perninha Não, é só um bocadinho Isso aqui é para os clientes, isso aqui Nossa, gente, olha o trunfado Olha aí o vinho, gente, olha ali Nossa, vózinha Dá mais um pouquinho, porque rachou a uva no meio, né? Gente, olha a coisa linda Adoro, vó Não, pô, tá mais, não Enche, vó, enche, vó Não, não Gente, trunfado de uva da vovó A melhor sobremesa do mundo, ó É, olha aqui, ó Muito lindo, vó Tá bom, e esse aqui é para os clientes Não, não, é para os clientes É só esse aqui é pra ti, ó Experimentar Gente, melhor do mundo Deixa eu botar aqui, vó, aí, ó Viu, é bom, né? Mas tu queria tudo lá, não é? Só um pouquinho Repetei depois Não, sobremesa é um potinho por pessoa Não é mais, não É, vózinha Pessoa vai dar tudo ali no domingo Não, não E a tia Bete? E a tia Bete? A tia Bete ficou lá em casa É assim, pô E aí, pessoal Curte e compartilha Vocês gostam da nossa sobremesa? Um trunfadinho de uva hoje Vem para o cantinho da vovó que tem Beijo Tia Bete 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 Tia Bete